Semana passada eu dei a minha segunda entrevista para a jornalista Marcia Peltier sobre o futuro e lá pelas tantas ela me perguntou sobre liderança. Eu respondi, mas não fiquei satisfeito com a minha resposta, como já aconteceu em outras entrevistas, que eu queria falar mais, queria ser mais preciso e aí eu gosto de escrever para aprofundar e na próxima entrevista responder de maneira mais adequada. O que acontece? Eu fiz aqui uma pesquisa no Google, a primeira coisa importante é separar o que é autoridade do que é liderança. A gente pode dizer que autoridade é algo construído mais de cima para baixo e liderança é algo construído mais de baixo para cima, ou seja, a autoridade é mais imposta e a liderança é mais escolhida. Nós somos uma espécie que pratica a complexidade demográfica progressiva. Então, conforme a gente vai aumentando a população, nós vamos tendo a necessidade de fazer mudanças na sociedade, onde se incluem mudanças no que eu passei a chamar aqui de mercado de lideranças. O mercado de lideranças é um mercado em que as pessoas disputam a influência sobre os liderados. E, conforme a gente foi avançando no tempo, e aí eu faço aqui uma comparação entre a chegada da prensa, em que você tinha reis e nobres, e na república você passou a escolher os reis e os nobres, os primeiros ministros e os presidentes e os parlamentares. Então, a gente pode dizer que na monarquia absolutista você tinha uma autoridade muito, que às vezes poderia ser liderança, e, conforme a gente teve depois, a gente passou a ter mais liderança nas autoridades. As pessoas escolhiam e, quando não gostavam, ou quando não gostam, escolhem outros. Então, a frase do artigo é a seguinte, mudou a mídia, mudou o modelo de liderança. Qual é a linha, qual é a tendência desse ambiente, desse mercado de lideranças? É você aumentar a participação de baixo para cima, é você reduzir o tempo das lideranças, e você ter uma outra característica, que é o aumento da liderança de nichos. Cada vez você vai ter mais nichos, e cada vez você vai ter lideranças cada vez mais de nichos. A liderança, esse mercado de liderança, será fortemente influenciado por esse novo índice coletivo. Nós estamos criando um novo índice coletivo. Um exemplo de índice coletivo são os preços. Você gera, de baixo para cima, um índice coletivo dos preços, e as pessoas tomam decisão a partir daquele índice coletivo. É o que o pessoal da escola austríaca chamou de ordem espontânea. Então, nós estamos criando hoje um novo índice coletivo, que é através das estrelinhas, do compartilhamento, dos cliques, você vai permitindo que as pessoas possam ter uma série de benefícios. Informada por diversas fontes, achar o que procura com mais rapidez, encontrar com mais facilidade o que se aproxima das suas necessidades específicas, descobrir aquilo que gerou problema para outras pessoas e obter informações cada vez mais precisas sobre cada vez mais coisas. Nós estamos aumentando a taxa de transparência, aumentando a taxa de compartilhamento de informações e aumentando, por sua vez, a taxa de competitividade. Especificamente no mercado de lideranças, nós não tínhamos como conhecer outros líderes concorrentes, era uma baixa concorrência. Líderes concorrentes não tinham canais para apresentar suas ideias. Liderados não conheciam também, de forma mais profunda, a relação entre o que se fazia e o que se falava e o que se fazia. Há uma queda da taxa de hipocrisia. E, por fim, havia uma taxa muito grande de imposição das lideranças, devido à verticalização do ambiente midiático anterior. Então, a gente pode dizer que a liderança 2.0 vai caminhar para mais diversidade, mais dinamismo, mais personalização, um ambiente muito mais participativo. e acho que muitas vezes, quando as pessoas fazem essa discussão sobre a liderança, o problema principal é que as pessoas não estão trabalhando com a coisa mais importante que está acontecendo na sociedade hoje, que é o efeito da mudança, de duas mudanças principais. Uma que já vem ao longo do tempo, que é o aumento populacional. Conforme você vai aumentando a população, você vai precisando flexibilizar o ambiente de sobrevivência. Você precisa tornar o ambiente de sobrevivência mais sofisticado. Sofisticação significa personalização, deixar as pessoas decidirem. E aí, nessa entrevista da Márcia, eu voltei a falar de que a civilização 2.0 será marcada, já está sendo marcada, como se fosse um restaurante aquilo. Deixe as pessoas se servir. Deixe as pessoas se servir. E uma das coisas que as pessoas querem é escolher de forma muito mais ativa as pessoas que vão influenciá-las. Então, a gente está começando a falar de uma liderança cada vez mais contextual, cada vez mais de baixo para cima, e isso faz com que as pessoas tenham que se esforçar muito para poder ter liderados. É nessa linha, esse artigo de hoje. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. E pô, quero ser bimodal. E pô, quero ser bimodal.